To love again Bem vindos galera, tudo bom com vocês? Lucas aqui Ops, canal errado Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Rocket League para estar realizando mais uma partidinha aí Com o Lucas Rocks Games E hoje galera, pela primeira vez aqui no Rocket League O mito, o invencível, Diego Manda um salve aí galera Ô louco mano, e aí pessoal, beleza? E aí galera, tudo certo? O canal do Diego, o canal do Lucas galera, tá aí na descrição Pra vocês estarem dando aquela conferida lá E se gostarem, se inscreverem, beleza? Uma da hora que o Robert tá com um carrinho, com chapéu de viking Só que ele gosta, nunca vi um viking rosa Gostaram galera, do meu carro viking rosa com rainha Rosa, não existe Eu tenho um raio na bunda, melhor que... não Não é melhor não Mas é, melhor que essa cabra aí, né? Em cima do carro Esse aqui é o Got Simulator, cara É a cabra do demônio Tá, sai fora Vamos aguardar a partida começar Ai meu Deus Isso aí é se tiver doente Agora é cem, mano Agora é cem, mano Representa hein, Diego Outro parceiro aí saia voando pra porra Ai porra Bora, 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 bora Caraca Vixe, achei que eu ia acertar Já ia quitar da partida Uhul Boa garota Uno zero One zero One zero Atenção senhor Lucas O que o senhor tem a dizer sobre esse gol? Ah, eu fui ali Eu vi a bola no meio da área Voei da parede em direção a ela Vi que todos furaram E acertei o chute, cara Boa Eu fui feliz na finalização Nas golaças E vou ser feliz na finalização de novo Na bosta foi gol contra Olha que jogada Ganhei assistência ainda Vai, torcida Luuuucas Lucas Lucas Eu quero um L Eu quero um U Eu quero um C Seu C Nossa Esse Lucas é lixo Não pode elogiar Esse Lucas é lixo Não pode elogiar, cara Aí começa Você não teste muito o ego dele, mano Ah, falou de gameplay 80DR 80 pontos Ah, 80 pontos Tá maluco, rapaz? Caraca, moleque Nossa, filho de uma bengala Filho de uma bengala Uma bengala? Nossa Ah, daqui CP no cara aqui Sai pra lá, vacilão Gol meu, né? Gol meu, né? Gol meu, né? Quem deu assistência aí, rapaz? Isso não interessa O gol foi meu Olha Caraca, velho Olha Caluca, moleque Ih, suruba Só por Deus, Pereira Eu sou Pereira Pereira funk Aí, Lucas Caraca, velho Tira, Diego Nossa, velho Nossa, velho Não Não tenhas medo Ah, tira Boa Golaço Olha o gol Nossa, o cara não deixou ela voltar, mano Ah, oi Esse Billy joga, hein? Ah, velho Que cagada, tio Ah, não Sai daqui, Billy 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 Nossa Nossa Ah, não creio que eu errei 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 Ah, mano Esse cara bateu 3x1 pra nós Tem um jogo disputado Nossa, velho Não, que isso? Não, mano Quem fez isso? Foi o Diego É, eu Eu Uhum Eu tava lá atrás, mano Pega uma chupeta agora E começa a chorar Você já fez tudo que o criança faz Antes de começar a chorar Ah, eu Eu Uhum Ai, pô Escorre Vai jogar a série aí Pra não tomar um empate, beleza? Nossa Ah, velho Caralho, velho Agora que eu vou pegar o poder melhor ali O Robert já pegou Nossa, golaço Não tem dito que ele fez esse gol sozinho Mano, ele deu um elástico, velho Se liga, se liga, se liga Ele deu um elástico, mano Ó Quem é você, rapaz É que é RD Nossa, ele fez esse gol mesmo Mas nem assim ele passou Nas pontuações E daí? Ninguém liga Quem se importa, não é mesmo? Nossa, que div Nossa, que div Toma Lixo Lixo Olha lá como que tira o cara Nossa Nossa Que sujo Sujo não, rapaz Tem que saber jogar Fala assim É jogo de cor Ah, foi mal Foi mal não Foi péssimo Você é o pior de todos Ah, chora Bota voelão Culpa do Diego Ah, um eu tirei, velho Você tinha que ter tirado os dois É, vou tirar os dois Se eu tirar os dois carros Eu tirava os dois mesmo Vai Nossa Nossa, o cara veio parar aqui, mano Nossa, mentira Mentira Ah, mentira Não foi do Lucas, não Foi eu que bati nessa bola Olha lá A bola bateu lá no canto Ah, a gente me reúne a bola Foi eu que bati nessa bola Fala assim, Lucas Foi tudo calculado, mano Calculado, exatamente Sim Tá louco Eu não fiz nada nessa partida, mano Que merda Mas e as novidades Que dia que chega? Pegou Pegou Nada aqui, rapaz Obrigado nessa partida Eu peguei na bola Caraca Vamos tirar esse trem daqui, gente Ah, dislike Ah, dislike Like, Lucas, like O cara me tombou, mano Não Não Vai, 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 vai Ai, cara Me jogar do lado Ah, caraca Vou pegar um poderzinho Caraca, mano Falta 40 segundos Vamos segurar Vamos segurar Vamos meter dois Estatas Está 6 a 3 para nós Eles que tem que buscar Boa, Diego Ah, mano Cruza, cruza Cruza o quê? Ah, achei Achei que vocês iam mandar na área Nossa, maluco Ah, merda Na área Vai acabar Vai acabar Filha da puta Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos Rine, orange Caraca, eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei em segundo lugar, né? Não é possível que eu perdi para o Diego Joga para o Radeira Eu não fiz nada na partida Ah, lá Eu fiquei em segundo Nossa, Lucas Você fez ponto demais Três gols Duas assistências Duas defesas E quatro chutes Tá louco, Pedro Só por Deus É o melhor To love again To love again To love again